O que é a decisão da Bira para o seguinte 10 dias do Departamento de Arbeid e Andressuk? O motivo é que depois de um acordo que eu vou preparar do SPB, do DTI, do DOE e da companhia, não tem algum estudo, não tem um olor desagradável, mas também tem um tipo de sample de arbre para o qual trata do Departamento de Arbeid e o resultado que no primeiro instante é declarado um edificio clean, limpo e que rende um pouco de arbre para o trabalho. No momento é que isso deriva já web e já pierna, uma quantidade de mais ou menos cinco trabalhadores do Departamento de Arbeid e sentem certos sintomas de arbre e também certos aspectos de alergia. Por tal motivo, na nossa vista, no primeiro instante, o nosso deseo é que o edificio está completamente clá no momento que é trabalhado em 30 e continuar trabalhando no departamento. Está sendo que no momento aqui, nós temos 10 dias mais passando por algum trabalho ainda, nós estamos trabalhando no aspecto de fibras para o primeiro piso. No momento que nós temos o resultado de alguns samples mais de renta, é difícil o outro operativo encontrar. Mientras tanto, o que eu posso mencionar assim, é que o serviço do Departamento de Labor, tanto Departamento de Labor como Dimas, está oferecendo à nossa comunidade, está pedindo um guardo assim, de diferentes edificios que acabam de funcionar no momento em que isso vai acontecer. Muito bem, eu me lembro, naturalmente, que o edificio ainda não está clá optimalmente para brindar serviço à nossa comunidade, e também é devido à proteção e trajadona, mas não está sendo esforço na grande, passando-nos por concluir o capítulo aqui, e com um edificio novo, reanudado, com primeiramente, anteriormente, basicamente um chowler house, estava um edificio com cada rato tinha uma candela dentro, estava um edificio com, você mesmo, para mim, era uma ruína de cara do centro da cidade, aguardou assim, uma reconstrução, uma renovação do edificio, havia algum aspecto de mal rolou com a queda do edificio, mas, enquanto antes, isso aqui eu resolvi, mas agora aqui tem algum aspecto ainda de alergia no chão, certo? E, enquanto isso aqui não está resolvido, nós pedimos agora, durante 10 dias mais, passando o edificio aqui para o guardo, sanear, e, enquanto o edificio ainda continua em outro departamento.